O caso da Daniela Pérez, se fosse hoje em dia, teria um acompanhamento muito maior, eu acho. Mas foi gigante. Não, foi gigante, porque não tinha rede social naquela época. Não, mas tinha 92? É, 92 não tinha, né? Imagina, 92 não tinha, nem teve a clave. Mas foi um acompanhamento maciço. Mas aí o alcance... Eu tinha mudado para Paris, mudei para Paris no dia 5 de janeiro. O crime foi dia 28 de dezembro de 92 e eu mudei em 93. Não sabe como era lá, eu conseguia ter pelas notícias de lá. Lá também estava acompanhando. Lá Paris met com capas de Daniela Pérez. É que era a novela da Globo. Não, mas o Jornal Nacional que fez do caso uma novela, a Globo fez uma novela, aproveitou. O alcance era colossal. Hoje nós temos a rede social, mas as redes sociais têm um alcance, mas elas tiraram o alcance dos noticiários. Eles eram hegemônicos. A Globo era hegemônica naquela época. Sim, ela era e era uma coisa... Ela era da Globo, né? Só ela tinha as imagens. Não, e era uma coisa, era 90% de audiência. Era uma coisa absurda. E todo mundo... Hoje em dia é diferente, assim. A gente ficou sabendo na rede social, mas é muito nichado também. Ah, John Depp e Amber Heard, que aliás faz um ano hoje, que eles saíam o veredito amanhã, né? Saiam, terminou, terminou dia 30 de maio. Entrou hoje um especial no canal, assista lá. Sobre isso, virou o que virou pelo YouTube, pelas mídias sociais, pelo TikTok. Aliás, o Lise Campbell está com o TikTok agora também. Ah, eu botei no TikTok. Ele está lá, ele está tiktocando também. Mais um. Desculpa, mas o John Depp e Amber Heard só virou o que virou por conta das mídias sociais. Mas ainda assim é nichado. Mas o caso da Daniela tem todos aqueles critérios, né? Então, mas é nichado. Olha, vou te dar um exemplo. Entrou na novela das... Quantos anos você tem? 52. Você falou, você não lembra disso? Claro que eu lembro. Eu lembro quando eu... Eu até assustei quando viu. Quanto tempo foi atrás? As pessoas cruzavam achando que era o Bira que tinha matado a Yasmin. É. As pessoas não entendiam. Eu não entendia. A própria Globo também se aproveitou e fez... Você lembra, no dia, eu lembro do dia 28 de dezembro de 92, que o Collor tinha renunciado. Ninguém falava dele. E tinha uma coisa... No mesmo dia. Ninguém falava dele. Ele era, bom, o Collor, né? Sim. Que me frega um cato, só aquele homem. Aí, o que que acontece? Termina o Jornal Nacional em silêncio. Entra a novela das oito com a cena do capítulo anterior, que era o Yasmin e o Bira terminando. Ainda eles mantiveram o capítulo porque ninguém conseguiu tempo hábil. Ou talvez tenha sido até estratégia de audiência. Todo mundo me lembra que a gente estava no sítio, porque era final de ano. Todo mundo ficou assim, mas... É Yasmin e o Bira, e já sabíamos que ele tinha matado. E era assim, cara, era tão colossal a repercussão que se você pegar o Uber, o táxi, que na época era táxi, o cara sabia. Chegava a tua dia a dia pra trabalhar, ela sabia. Tu ia comprar pão na padaria, tu sabia. O TikTok, não. Se eu for lá na padaria comprar pão e perguntar, e aí, tu viu o novo viral do TikTok? Não. Não viu, né? Ah, não, depende do início. Ele é muito nichado. É uma puta repercussão, mas eu acho que também tem muito aquilo assim, o acesso à informação. Antigamente, você se mobilizava pra... Aliás, você era mobilizado pra ter essas. Você só ia saber do caso se na hora do Jornal Nacional tu estivesse lá na frente da TV. Hoje em dia, não. E te alcança em qualquer lugar. É, hoje em dia... Compartilhamento no grupo. Não, e era uma coisa assim, né? Antigamente, as cartas que chegavam no jornal eram lá atrás uma página que ninguém lia. Hoje, o comentário é uma coisa super importante. Então, hoje a gente tava fechando a viagem, eu e o Aru falou, mas vocês leu os comentários? Do lugar que a gente tá alugando pra ficar? Ah, exatamente. Claro, esqueci. Ele falou, tem que ler. Tem que ler. É, a carta do jornal que ninguém lia. Eu leio também. Também leio as avaliações. Eu leio. Eu esqueci disso. Mas hoje em dia você tem... O engajamento, ele fala muito mais, inclusive pra própria notícia existir. A pessoa tem que estar engajada pra querer que você fale mais ou menos. E a Daniela Pérez, na época, ela era... Era muito doido, né? Porque ela era a grande estrela da novela. Ela não era a grande estrela. Ela era assim. Não, não era. A Yasmin, eu adorava ela porque eu gostava do Bira. Eu acho que também teve muito... Tava em ascensão. É, ela já tava vindo lá do Dono do Mundo. E eu acho que todo holofote que a gente vê hoje é jogado também pelo crime. Não é verdade. Eu assistia essa novela na época. Essa novela estava muito ruim, inclusive, de audiência. Eu assistia porque eu era noveleiro. Super, eu era noveleiro. Eu tava indo morar fora, puto da vida, um pouco que eu tava... Ela era a irmã da personagem principal. Ela era a irmã da menina lá que ganha o coração. Da que ganha o coração. Da Cristiana Oliveira. Era quem dá o coração a Bruna Lombardi. E ela era o núcleo feliz da novela. Enquanto a Cristiana Oliveira era sempre down, deprimida, triste, ela era alegria. E ela dançava super bem. Ela era o núcleo que dava certo. E a química entre ela e o Bira era muito interessante. A gente torcia um pouco pelo Bira. E a novela, ela tava ruim, inclusive, de audiência na época. Eu me lembro que falava muito que a audiência não tava pegando muito. Era a estreia da Cristiana Oliveira na Globo. Vindo de Juma Marroa, de um pandanal. Olha, tão falando que o Villar tá bonito. O irmão do Guilherme de Padra tá meio saindo falando, né, Patrick? Cara, ele quer vir aqui que ele vai contar altas coisas do momento. Não, já foi atrás de mim também. Também foi, cara. Ah, gente, vocês têm que dar. Ele não veio atrás de mim. Nossa, uma pessoa pagou 1,10, não vou ler. Só um lixo. Ah, eu acho que tudo tem suas possibilidades ali. Eu vou revelar coisas. Aqueles pais. Ah, gente, mas eu acho que vocês têm muito traz, cara. Vê o que fica conversa com o cara. Vai fazer gravado, né? Porque vai que o cara é louco, né? É, faz gravado. Porque ele quer ao vivo, é óbvio, né? Eu não vou fazer ao vivo com esse cara, não. Já tá um aviso pra você, Patrick. Vocês vão ter que trazer... Você não traz criminoso. É. Mas ele não é criminoso. Não. É que a história do Guilherme de Padre, eu sei um pouco da história do Patrick. Ele falou várias coisas, tal, não sei o que, tal. Isso aí por outras pessoas também. Mas pelo que eu entendi, ele quer falar mal do Guilherme. Muito, mas muito mal. Eu botei o vídeo dele no Mulheres Assassinas, foi recorde de... O que? Vídeo dele? Dele. É, que ele saiu falando no Facebook, falando tudo isso que ele quer falar pra você, ele saiu falando ao vivo por ele mesmo. Falando que o Guilherme de Padre é gay. É. Falando de uma suruba que tinha com a mulher dele, que agora a mulher, a viúva do Guilherme de Padre dá em cima dele. É, isso eu já não sei. O que eu sei de algumas pessoas que conhecem ele, e quando estão atrás de mim, ah, você não quer entrevistar o Patrick, falei, cara, eu acho, primeiro que eu acho que essa história da Daniela Pérez já sucumbiu um pouco, né? Porque eu acho que foi um grande, grande final, foi esse documentário fantástico da HBO, super bem feito, onde a Glória Pérez se entregou inteira, e eu não tenho mais o que falar sobre esse assunto. Já foi tudo falado, e agora o cara tá querendo vir um pouco a reboque desse momento. E me explicaram que ele era o irmão mais velho do Guilherme, que ele que abre a porta da Globo, não, porta da Globo, ele que dá os caminhos das pedras pro Guilherme e fazer teste na Globo. E ele era o modelo bonitão, ele é bonitão, você viu ele, o Patrick, ele era muito bonito, inclusive o jovem. A beleza tá nos ódios de quem vê. Não, tem belezas e são belezas, gente. Eu não achei bonito, não. Não, tem gente que é bonita e tem gente que não é bonita. A gente dá uma melhorada, como eu falei das crianças, a gente dá uma melhorada, a gente, faz um corte, põe uma roupa, malha, mas tem gente que é bonita. Ele era bonito, ele era modelo, se eu não me engano. E eles têm, puta, falam até de magia negra, que não é mais magia negra. Como é que eu falo que não é mais magia negra? Como é que eu falo agora, que eu perdi a palavra? É feitiçaria. Ah, é? Feitiçaria. Não pode mais falar. Não pode. Eu entendo, não pode, não fala. Então eu peço desculpas, inclusive. Feitiçaria. A gente erra. E que ele é satanismo, aquelas coisas de satanismo, a família. Ele quer falar todas essas coisas com a família, ligada nisso. Tem a ver. Mas eu pergunto. E aí? Ele me conta tudo isso e aí? Vai daí pra onde? Léo Espada já morreu. Antes dele do que eu. É, eu tenho uma... O documentário, eu tenho uma crítica ao documentário. O documentário eu acho bom, mas eu não acho excelente por não ter dado ouvido... Ele fala... A ele que tava vivo na... É, mas ele fala... Não, mas aí ele fala, eles aproveitam... Ué, ele não apegaram, ele não falou na época. Tem a voz dele, tem o que ele disse. Não, mas aí podia ter posto... Você vai entrevistar ele pra falar o que agora? A mesma coisa que você já tem ali? Não, mas aí ele fala... 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 Obrigado.